Música Passou o olho? Agora pode deixar agora Passou o olho em cima do corte? Pode Continuar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Pega As mãos dela agora E leva Até a cesariana Olha para a mondela Espírito Santo Pega a mondela 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 Leva a mondela Aonde a cac pode estar Olha a mondela Vai, vai, vai Leva a mondela Leva a mondela Leva a mondela Aí Chora Leva a mondela Leva a mondela Leva a mondela Lava a mondela Lava a mondela Lava a mondela Vai a mondela Leva a mondela Aí Aí Olha lá Leva a mondela Pega 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 a mondela leva, 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 leva onde tem o corte leva para onde tem o corte leva para onde tem o corte olha para a mão dela olha para a mão dela olha para a mão dela Espírito Santo é como se a mão minha mão estivesse ali ou na hora que o Senhor sentir que a carne está derretida, quebrada é destruída faz ela pegar agora faz ela pegar agora faz ela pegar com o bolo faz ela pegar com o bolo aperta a mão dela faz ela pegar do resto da mão do bolo faz ela pegar pega, pega, pega espalha, espalha espalha, espalha olha lá olha lá espalha espalha espalha, espalha espalha, espalha, espalha Eu também quero dar uma palavra. Espalha, 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 espalha.